Segundo o Filipe, pai do café no bule, esses aqui são os restos do pai dele, só tem cinzas e mais nada. Né Filipe, foi aqui que você queimou seu pai? Foi aqui que eu cheguei. Você colocou o que? Tem pneu, pau, tem tudo aí. Passou quantas horas? É isso, essa casca de mata aqui. Passou quantas horas? Tem mais de duas horas aqui esperando. Esperando, pro fogo pegar. É, pro fogo pegar, queimar tudo. Queimou tudo, não foi? Tudo. Isso era você com medo da polícia descobrir, não é isso? É. Eu não queria deixar vestígio. Não queria deixar vestígio, não é isso? É isso. Pois é, aqui ele trouxe a gente aqui no local e só tem cinzas. Cinzas e mais nada. Ser chamado IC e ser chamado, não sei se é o IML. Pegar o que aqui. Vamos averiguar pra ver aqui. Vamos ver aqui.